Boa tarde, é uma honra para mim estar aqui no TED, eu acompanho o TED há muito tempo, acompanho as palestras no TED.com, já participei de alguns TEDs como ouvinte também, e é uma sensação meio dúbia estar aqui, porque ao mesmo tempo que é uma sensação de eu cheguei lá, estou no TED, olha que legal, é um pânico absoluto, porque o TED tem uma força e tem as ideias que são espalhadas e são comentadas aqui, elas realmente modificam vidas e olhares e pontos de vistas. Eu sou designer também, e depois de ver aquele TED do Felipe Stark, se ele se sente um inútil, imagina eu, não sei o que estou fazendo aqui, mas a ideia é falar um pouco sobre design e cidade. Eu sou designer, mas eu acabei academicamente entrando em outras searas, fui para as relações internacionais, depois me aprofundei em antropologia e sociologia, e eu venho apresentar para vocês algumas especulações que eu venho tendo durante um tempo sobre design e cidades, e como que esses dois elementos tão complexos podem conviver juntos, e como o design pode ser responsável por uma possível mudança na qualidade de vida das pessoas de uma cidade. E tudo isso porque as cidades são as grandes protagonistas do século XXI. Hoje a gente vive o protagonismo das cidades, a gente não tem aquela ideia, mas a nação já virou uma abstração, o Brasil é uma abstração, a gente vive São Paulo, a gente vive hiperlocalmente, as nossas preocupações, as nossas vidas, a nossa forma de ganhar vida, está aí hiperlocalmente. Em 1900, somente 10% das pessoas viviam nas áreas urbanas. Em 2007, que foi o grande momento de transformação da humanidade, em que 50% das pessoas viviam em área urbana e 50% viviam nas áreas rurais. E isso foi a primeira vez em toda a humanidade que se equalizou essa proporção. E em 2005, a proporção, em 2050, a proporção é que 75% das pessoas vão morar em áreas urbanas, vão morar em cidades. Como que a gente vai lidar com esse tanto de gente? E tem vários problemas para ser resolvidos para receber essas pessoas, não só de infraestrutura, mas tem um problema que a cidade não é problema, na verdade, a grande maravilha disso tudo é que cidades vão virar cidades multiculturais. A gente vai sair daquela ideia de guetos étnicos, guetos culturais, para uma ideia um pouco mais ampla. Isso é muito bom, mas tem as questões urbanas, estruturais, sociais, econômicas, e aí tem uma outra questão que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, que é uma questão mais intangível, mais abstrata, mas que no dia a dia a gente sente, que é qual a identidade dessa cidade? Com uma cidade tão multicultural, como que essa cidade vai se colocar como... Qual é a sua identidade? Como que você vai se enxergar pertencente àquilo? Tassila Dandamoral fez esses operários em 1933, e ela já percebeu uma São Paulo multiédnica muito claramente. é uma São Paulo múltipla, de pessoas de várias etnias, raças, credos, anseios, vontades. Então, como que a gente pensa a identidade da cidade a partir desse ponto de vista? Ou melhor, como que a gente pensa as identidades da cidade? Porque a gente não pode ignorar as culturas, as microculturas de cada população que está vivendo por aqui. Então, se a gente entender que a identidade é a principal fonte de significados e experiências de um povo, e é o elemento que cria o sentimento de pertencimento de uma cultura e de um lugar, a gente consegue entender que a identidade é o que vai fazer sentido para as pessoas viverem naquele lugar. Eu só vou cuidar da minha rua, eu só vou evitar de pegar um carro bêbado, se eu entender que esse lugar também é meu, a cidade também é minha, a rua também é minha, a rua não é do governo, a rua é minha. Isso é o sentimento de pertencimento que faz você sentir isso. E a partir disso tudo, se criou uma disciplina nova, que não tem nem 20 anos também, que é o Place Branding, que é transpor as metodologias, as técnicas do universo da comunicação, de construção de marcas de consumo, para o universo complexo de lugares. Só que isso é a ponta final de um processo. O Place Branding é muito visto como marketing territorial, para alavancar o turismo. Mas quando a gente consegue entender que o Place Branding é uma ponta final de um processo transformador, muito mais importante, a gente consegue entender a importância do processo de Place Branding também. que nada mais é que um conjunto de ações e estratégias criadas de forma transdisciplinar, ou seja, todo mundo pensando junto com as suas especificidades, para transformar a identidade ou identidade de uma região em imagem, melhorando a sua percepção externamente e criando o senso de crescimento da sua população. A gente precisa arrumar a casa para mostrar essa casa para as pessoas de fora e para as pessoas que moram dentro dela ficarem bem, ficarem felizes. O Place Branding tem como função organizar toda essa imagem para que ela seja percebida corretamente. Esse é um hexágono que o Simon Enholt, que é o grande criador de toda essa disciplina, mostra que, para uma disciplina, para uma ação de Place Branding funcionar, todos esses pontos têm que estar externos, todos esses setores de uma sociedade, de uma cidade, ou de um país, ou de uma região, têm que estar estritamente bem conectados. Então, a cultura e o patrimônio cultural têm que existir, têm que ser bem cuidados, têm que ser entendidos. A população tem que estar satisfeita, têm que ter esse índice de felicidade para ela se sentir pertencente àquilo. O turismo tem que fazer sentido, os produtos locais, a hiperlocalidade da produção, a governança, o tipo de governo, a transparência desse governo. Investimento em imigração, quanto de investimento externo e como esse investimento externo é aplicado em uma região para não ficar só em investimento especulativo também. E qual é o processo para isso tudo? Como é que a gente trabalha essa ideia de construção de imagem de uma região a partir de identidade? Então, são esses três momentos. A identidade é a cidade como ela realmente é, a região como ela é, como nós somos, como vivemos, como enxergamos aquilo. A imagem é a cidade como ela é percebida pelos outros e, na maioria das vezes, a imagem não bate com a identidade, a grande maioria, na verdade, porque a imagem é construída na cabeça do outro, sem a nossa vontade. E a comunicação é um meio pelo qual a identidade é transformada em imagem. Ou seja, num mundo ideal, a comunicação deveria informar a identidade correta, primeiro a gente precisa entender quem nós somos, para a gente comunicar corretamente quem somos, para essa imagem ser positiva. Esse é um processo extremamente complexo, porque a maioria das vezes nós não sabemos quem somos. E como fazer isso? Eu vou apresentar alguns exemplos rapidinho aqui, só para a gente entender mais ou menos a dimensão de um processo desse tipo. Existem iniciativas de governo, que são as mais comuns. A cidade de Melbourne, por exemplo, na Austrália. No começo dos anos 2000, a cidade teve uma revolução cultural, urbanística, de infraestrutura, econômica. Que ela nunca teve, ela nunca viveu isso. E a forma como ela estava sendo comunicada para o mundo, e a forma como ela era apresentada para o mundo, não condizia mais com a realidade que ela era. Então eles tinham essa marca, a marca de uma cidade é a ponta da ponta da ponta da ponta final de um processo. E ela precisa refletir exatamente aquilo que é. Como o branding é um processo e é uma promessa, você precisa entregar aquilo que você promete. Se você fala que uma cidade é linda e se chegar à cidade é horrível, você perde toda a sua viagem. Então eles criaram essa nova marca, a cidade de Melbourne, que já tem um ar muito mais arrojado, muito mais moderno, muito mais vibrante. Uma cidade jovem, rica, feliz. E isso foi absorvido muito naturalmente pela população de Melbourne. Eles se enxergaram nesse espelho porque a cidade realmente estava vivendo essa época. A cidade estava em uma ascendente que fazia sentido ter esse tipo de iniciativa. Então se espalhou pela cidade quase uma campanha ufanista, uma campanha de valorização da própria população, que ela se engajou profundamente nesse processo de transformação da cidade. Ou seja, uma iniciativa de comunicação transformou a forma como as pessoas viviam a cidade. Então as pessoas começaram a respeitar mais o espaço público, começaram a ocupar melhor o espaço público, começaram a entender melhor a sua infraestrutura e por aí vai. E acontecem também muitas iniciativas particulares. Isso que o design e felicidade que foi apresentado aqui é exatamente isso. Como que as pessoas dessa cidade conseguem transformar o olhar sobre ela? Como que a gente consegue repensar o nosso espaço público? Mas nesse caso especificamente aqui, que é sobre a cidade de São Paulo, um jovem designer de 21 anos de idade começou a enxergar a cidade de São Paulo por várias óticas. E São Paulo é uma cidade extremamente complexa culturalmente falando, em questões de identidade, antropologicamente falando, porque é uma cidade quase sem identidade. É uma cidade de passagem. As pessoas têm uma ideia de passagem por São Paulo. Ela foi constituída como cidade, como cidade de exploração. As pessoas vêm para trabalhar e trabalham muito. Então ele tentou enxergar a cidade de São Paulo a partir de uma outra ótica para tentar achar uma marca para São Paulo. Isso do ponto de vista do design gráfico, já a ponta final do processo. São Paulo tinha essas quatro imagens, tinha essas quatro marcas convivendo ao mesmo tempo. E ele propôs, a partir de algumas pesquisas que ele fez, a partir de alguns processos de investigação que ele fez, ele chegou a quatro pilares que foi o que deu a força para a marca dele. Então São Paulo é uma cidade que respeita as diferenças. Apesar de tudo, São Paulo tem um Brasil como um todo, tem uma tolerância muito grande pelo diferente, nem que a intolerância seja velada, mas existe. São Paulo é uma cidade que se vive o presente. São Paulo é uma cidade de 24 horas. A gente está o tempo todo em movimento, apesar de muitas vezes não conseguir se movimentar. é uma cidade de microcomunidades. A gente tem a comunidade chinesa, a comunidade coreana, a comunidade boliviana. É uma cidade de indivíduos. A gente precisa entender que a cidade é feita de pessoas, e pessoas têm as suas histórias e as suas angústias. É uma cidade acolhedora para essas comunidades. E, a partir disso, ele chegou nesse conceito que é viva tudo isso. São Paulo é uma cidade que vive tudo isso ao mesmo tempo. É uma cidade onde tudo acontece ao mesmo tempo. Aí ele chegou nessa marca, que viva tudo isso, cidade de São Paulo, que ele tentou sair do estereótipo de São Paulo como uma cidade cinza, para uma cidade colorida, onde tudo acontece. Porém, essa marca foi comprada pela empresa de turismo de São Paulo, a SP Tours. Não foi uma marca encomendada, foi um projeto pessoal que foi absorvido pelo governo. Hoje, essa marca é uma marca oficial de São Paulo. Ela está presente em todos os eventos importantes da cidade. Mas se fez a ponta oposta de Melbourne, por exemplo. São Paulo não arrumou em nada. A gente não arrumou nada a casa. A gente não arrumou o trânsito, a gente não arrumou a infraestrutura, a gente não arrumou a relação entre as pessoas, a violência, os nossos íconos. A gente não fez nada. Mas a gente tem uma marca já que promete alguma coisa para o futuro que talvez a gente tenha. A ideia é que as pessoas se engajem disso, se comprem essa ideia e tentem melhorar microlocalmente. E tem algumas iniciativas também para estimular o design nas cidades. Por exemplo, tem o World Design Capital, que é uma iniciativa do Instituto Internacional de Design Industrial, que estimula que as cidades se candidatem a ser uma cidade de design. Isso é um evento bienal, onde, durante esse ano, esse ano a cidade é Helsinki, o governo estimula financeiramente, economicamente, estruturalmente, e de todas as formas, a estimular o pensamento de design na cidade. Desde questões de urbanismo, de arquitetura, de espaços públicos, até questões mais próprias do design mesmo. Como que a gente pode movimentar um mercado de design como negócio da nossa região. E a Unesco também criou uma rede de cidades criativas, que tem mais ou menos o mesmo objetivo da World Design Capital, que é estimular que as cidades candidatas criem esse sentimento de inovação em todos os seus processos internos. Não só no aquecimento do mercado de design, mas pensar a cidade a partir do ponto de vista do design. Como que o... Como se o cidadão pudesse ser um designer. É o cidadão como designer. Para terminar, eu queria só deixar essa frase aqui, que é de um jornalista diplomata inglês, que ele tem uma frase muito interessante sobre as cidades. As cidades são os que nos fazem humanos. Elas são a história de sucesso da nossa espécie. Elas são as coisas que podemos apontar e dizer. É aqui que deixamos a nossa marca. É onde a civilização acontece. A cidade é o que temos de melhor como humanidade. Como que a gente pode continuar essa história tão bonita, que é uma construção de uma cidade, mas ela tem que ser boa para todo mundo. É isso. Obrigado, gente.